Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de emulador para Free Fire No caso, o Bluestacks 5 Que deu uma atualizada e vamos tá conferindo aqui a instalação dele Primeira coisa que você vai fazer é baixar ele, certo? Não, primeiro vamos preparar o PC pra receber aí o Bluestacks e ter um desempenho melhor Primeira coisa que você vai fazer, mano, é apertar o botãozinho de Windows no seu teclado Juntamente com a letra R pra abrir isso aqui, que é a tela de executar, beleza? Ou você pode clicar só aqui na pesquisa e digitar EZ O Dark vai aparecer aqui o aplicativo, beleza? Você vai abrir ele e vamos tá executando este comando que tá aqui na tela Que é o services.msc, beleza? Nesse service a gente vai tá desativando dois itens aí no seu PC Pra ele ficar um pouco mais rápido na inicialização Pra ele não ficar travando tanto e com isso o seu FPS ficar um pouco mais estável, beleza? Que o primeiro é o sismãe, tá? Esse aqui, ó, sismãe, você vai procurar aqui Clica aqui no nome pra deixar em ordem alfabética, certo? E vai procurar aqui na letra S, sismãe, que é esse que tá aqui, beleza? O que que isso faz? Ele aprimora o desempenho do sistema com o passar do tempo Só que se aprimorar o desempenho, ele fica executando o tempo todo no seu PC E isso faz com que o seu PC fique um pouco lento na hora que você tá jogando Então por isso que você precisa desativar isso aqui, tá? Então só você vir aqui, ó, ele vai tá executando Você vai clicar em parado E depois vai clicar em desativado Você vai dar um ok, tá? E vai dar um aplicar, beleza? Desativado o sismãe, o que que você vai fazer agora? Nós vamos agora procurar mais um processo, tá? Que é o Windows Search, tá? Você vai vir aqui por ordem alfabética, tá? Vai procurar aqui na W Vai vir aqui, ó, vai procurar esse aqui, ó, Windows Search, beleza? E você vai desativar ele também Ele é a indexação pra você localizar os arquivos mais rápido no seu PC Mas como a gente não tá pesquisando muita coisa no PC A gente não precisa que isso aqui fique executando no PC Então a gente vai clicar aqui em desativado também Vai clicar em parar primeiro, né? Você vai tá executando, você vai clicar em parar E depois vai em desativado Vai aplicar e vai dar um ok, beleza? O Windows Update fica a seu critério Você parar ou não, tá? Eu, no caso, eu deixo o manual Ele tá executando Porque o meu PC tá todo atualizado Com tudo, belezinha Meu PC não é tão fraco Então eu deixo o meu funcionando Do jeito que veio Mas você pode entrar aqui Clicar em desativado, tá? Vai clicar em parar No caso, eu já vou até clicar aqui em parar Pra ele ficar mais rápido Mas tá manual Beleza? Dá um ok Tá? Deixa desativado e ok Isso ele vai fazer Com que o PC não fique atualizando ali Com as atualizações Se o seu PC estiver rodando liso Não precisa disso Pronto Essas são as três coisas que você precisa fazer ali Pra deixar o PCzinho já no jeitinho ali Então agora o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui no Google Vamos lá na Bluestacks Beleza? Bluestacks.com Vamos aqui E vamos pegar a última versão Beleza? Só que a gente vai aqui em todas as versões Não vamos clicar ali naquele primeiro Vamos rolar aqui pra baixo E vamos pegar Aqui o Nougat 64 Mas a gente vai estar testando no Android 11 64 bits Beta Beleza? Esse aqui vai ser o que a gente vai estar testando hoje Vamos clicar em download Ele vai começar a baixar ali Outra coisa, galera Vamos dar aqui um ok As configurações do meu PC Muita gente às vezes pergunta Ah, mas o seu PC Qual a configuração? Vou estar mostrando aqui pra vocês a configuração O de vocês aí Pra rodar um emulador, galera É Cara, tem que ter 8GB O de memória RAM A frequência tem que ser Uma frequência acima de 1200 Pra ficar melhor Tá? E tem que ter Acima de 8GB, mano Ah, com 4 roda? Roda, mano Mas só que tu não vai conseguir 90 FPS Tu vai ter que jogar em 60 FPS Ou até menos Entendeu? Com 4GB Sem contar que você não pode abrir um gravador Não pode fazer nada Você tem que só jogar ali E aquilo ali E acabou Entendeu? Ah, meu PC roda o GTA Mas não roda o emulador Exatamente, cara Porque o emulador consome muito Beleza? Então meu processador é o 9 Ryzen 9 5900 É um processador bom Até 12 cores 12 e 24 threads Pra emulador, mano Tem que ser no mínimo 4 ou 4 aqui, tá? 2, 4 vai rodar 2 cores e 4 threads Roda Mas vai ficar bem Não espere chegar Em 90 FPS Em 120 FPS Que não vai, mano É... Memória Eu tô com 16GB Tá? 2 de 64 E tal Memória é boa Bacaninha, ó A memória é 3600 Beleza? Placa de vídeo Eu tô com a GeForce 1650 Beleza? De 4GB Isso também é muito bom Também pra emulador Você tem que ter uma plaquinha de vídeo Sem placa de vídeo Roda, mas Sabe, né? 30 FPS No máximo 60 Às vezes Pega 90 ali Quando o processador é bom Beleza? Vamos lá Vamos executar aqui o instalador Vamos fechar aqui Ele vai verificar o sistema E aí, galera Aqui vai entrar um porém Tá? Vocês vão ver aqui uma coisa Eu vou pedir pra instalar O meu Ele tá ativado A proteção de dispositivos no Windows O que que é isso? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Que vai dar um erro Quando você tenta instalar Talvez você esteja até com esse erro aí Tá? Assistindo o vídeo pra tentar achar uma versão que vai rodar Um jeito de instalar Que não vai ter esse problema E é isso que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês também Vamos ver se ele vai dar um probleminha aqui Já deixa o like aí, galerinha Se você tá atrás de uma versão boa aí De emulador, cara Recomendo você Se você tem um PCzinho mais ou menos Intermediário Mano, é a 4.240 É a melhorzinha Se o seu PC não se der bem Com a Bluestex 4.240 Você tenta o MSI 4.240 Ambos eu já gravei um vídeo aqui Vou deixar no card aí E no final do vídeo também Beleza, passou Caso não tivesse passado, galera O que que você ia fazer? Você ia vir aqui Aqui nesse íconezinho aqui Da segurança do Windows Ou você aperta o Windows aqui E vai aqui Segurança do Windows Windows Beleza? Segurança do Windows Você vai vir aqui Segurança do dispositivo E isso aqui Isolamento de núcleo O meu tá ativado Se o seu tiver ativado também Ele pode ficar dando aquele problema do Hyper-V Aí você tem que desativar Mas antes de você desativar Você tenta executar o emulador Com o modo administrador Acho que até o meu já tá Vou fechar aqui Vou mostrar pra vocês O que que é o modo administrador? Você vai pegar aqui no seu Bluestex Vai clicar com o botão direito Vai vir aqui Em propriedades E aqui em compatibilidade O meu já tá com o administrador O seu program vai estar assim Sem aquilo ali E aí quando você tenta executar Ele vai dar a mensagem Revejo Tá vendo? Incompatíveis E aí é a hora que você tenta executar primeiro Como administrador Pra ver se vai passar Marca essa caixinha aqui Dá um ok E executa ele de novo Se ele passar Beleza Se não passar Você vai ter que desativar Aquela opção que eu mostrei agora há pouco Beleza? O meu passou E agora é só fazer o login aqui com a conta Baixar o Free Fire E vamos ver o que que vai dar aqui Beleza? Vamos baixar aqui Prontinho o Gmail já tá ok Agora vamos baixar aqui o Free Fire Beleza? Vamos botar o navegador aqui Na Play Store Instalar Tá aqui Já baixamos aqui o Free Fire Vamos executar ele Com ele executando Você vai confirmar aqui Permitir Beleza? Vamos configurar aqui o controle Eu uso o controle Smart Standard Tá? Deixa eu só alterar aqui Eu só altero poucas coisas Não mexo muita coisa aqui nele Eu altero pouquíssimas coisas aqui Tá? Só muda algumas letras Mas precisamente três letras que eu mudo, né? Aqui é o que que eu coloco Mas isso aí fica a seu critério, mano Porque é que isso aqui é De cada um, né? Tirar aqui o G Salvei Pronto Deixa eu só diminuir aqui A música Dá um ok Pra tirar da tela Eu venho aqui Clica aqui Beleza? Vamos fazer login aqui com o Gmail Entrar aqui E agora aqui dentro do emulador Vamos ver as configurações que estão aqui, né? Vamos fechar isso aqui Vamos aqui em configuração Vamos aqui Primeiro no gráfico Eu jogo em alto Você pode jogar no normal padrão aqui Se o seu PC não for tão forte assim Coloca tudo padrão, né? Não joga no suave não Cara, que o suave é muito ruim Ultra Ok Alto FPS Beleza Prontinho E agora sim Depois que eu já tô aqui dentro Eu vou fazer outra coisinha aqui, tá? Vou finalizar ele aqui Porque agora aqui dentro do emulador Eu vou dar uma melhoradinha na questão dos cliques Quando a gente clica Que às vezes você aperta pra tirar Não atira e tal Onde que eu vejo isso? Então a gente vai aqui, ó Acessibilidade Vamos aqui Ponteiro do mouse Vou pôr grande Tempo de permanência Você vai ligar isso aqui E vai colocar atraso do clique curto E puxa tudo aqui pra baixo Prontinho Curto Vamos ver se tem mais alguma coisa Que vai mexer aqui Aqui Atraso Tempo de permanência Curto já tá aqui Curto Tempo de permanência Já tá aqui no mínimo Esse aqui Se não tiver no curto Você coloca no curto Beleza Voltei Agora vamos aqui em aplicativos Vamos escolher aqui o Free Fire E vamos aqui em Permissões Vamos ativar aqui as permissões Pra ele ter permissão O microfone Pra gente poder falar Com os caras que tá jogando com a gente Vamos em bateria Vamos otimizar a bateria Vamos clicar aqui Todos os apps Vamos aqui embaixo Agora aqui em Free Fire Vamos caçar ele aqui Free Fire Não otimizar Pra ele usar o máximo Que tiver Porque afinal de contou no emulador Contou no celular Então não preciso disso Beleza Voltei tudo Voltei tudo Vamos abrir ele novamente E agora Vamos mexer aqui no FPS Com ele abrindo aqui Você vai em configurações Vamos ativar aqui Altas taxas Mostrar FPS Beleza E vamos Pôr tudo aqui de FPS Vamos ver quanto é que vai dar Ele vai iniciar de novo Nesse aqui Não precisa ficar fazendo bug de FPS Basta você fazer isso uma vez E pronto Não precisa você ficar fazendo Aquele bugzinho De voltar pro 60 Ou pro 90 Quando for fechar E depois entrar de novo Aumentar de novo Essa é a versão aqui Você não precisa Na 5 Você não precisa fazer isso Você colocou ali Ele já fica Beleza 103 na logo Vamos ver quanto é que vai dar Aqui no total 239 105 74 Esse aqui Você sabe que aqui Ele vai dar abaixo Esse aqui sempre foi desse jeito Ele sempre dá abaixo aqui Então vamos testar No modo treinamento Porque muita gente falou Que no treinamento Ele dá isso Mas depois Ele não aumenta Então vamos aqui Vamos testar aqui Em bermuda mesmo Já tá ali Vamos entrar aqui No lobby Ele é pra estar dando Acima de 150 Porque no lobby Ele tem muita gente Ele junto Então ele vai pra estar dando Acima de 150 Se ele tiver bom Ó 220 Isso porque O dispositivo Tá o S20 Ultra Eu não troquei Dispositivo Com o Asus ROG E Niphone Plus 3 T Beleza Então ó cara Tá de porra 220 230 Se eu for ali Onde tem um monte de gente Ele cai Ele vai cair Mas não cai tanto Abaixo de 100 Tá vendo Sempre acima De 100 Teve até uma explosão ali Ele continua acima de 100 E bora pular Tá Pulando do avião 212 213 Tá Mano Tá bom Vamos ver se na hora da trocação Se vai cair muito Se vai cair abaixo de 100 Porque eu vi muita gente Usando emulador E tava caindo Abaixo de 100 Eu tava vendo os youtubers Jogando E Durante a trocação Ali na treta Tava caindo Pra baixo de 100 Tipo assim Ele entrava com 180 120 Mas na hora da trocação Caía essa quantidade Diminuía muito Então vamos ver Que já peguei aqui Já um Um trenzinho ali Preciso de uma arma Caraca mano Preciso de uma arma Uma arma Eu acho que ali atrás Tinha arma E eu vim pra cá Vacilei Aí foi Caramba Não quis Encaixar o capa Então tá aí 200 Agora vamos voltar ali Ele vai cair ali atrás Provavelmente Lá atrás só tá A P40 Aí Já é ele Caiu agora Vamos esperar Nossa só o tanto de cara Que tem aqui Maninho E ó 220 Eu vou ruxar logo Porque se eu morrer Eu vou poder voltar Né Nossa já tomou-lhe uma Nossa Tô lagado Não é eu que tô lagado Não é ele Era ele que tava lagado Tinha três aqui Eu acho que tem um lá em cima Eu acho que tem um ali em cima Vou sair daqui Ó Ó o FPS Galerinha O FPS tá bom 220 230 Não baixei todos os pacotes Eu recomendo até também Eu falava antes Que eu baixava todos os pacotes Mas ultimamente Galera Eu tô baixando somente O essencial Aquele pacote Que tem lá A primeira opção de download Lá É essencial Ele é o melhorzinho Que tem Vai baixar as suas coisas Tudo que você tem Entendeu? E vai ficar mais estável Tem um carinha ali em cima Mas é isso moçada Vocês viram aí Tá bonzinho Como eu falei Aqui na hora de baixar Baixa somente aqui O recomendado Tá Não precisa você baixar tudo Baixa só o recomendado Que já vai Vai dar bom O FPS Vai continuar sem cair Beleza? Esse é o vídeo galera Espero ter ajudado vocês aí Baixa aí Teste o link Pra fazer o download Desse aqui Vou deixar já na descrição Aí pelo Mediafire Porque se eu colocar direto Lá na loja Pode ser que você pegue Outra versão lá da loja Beleza? Mas eu vou colocar os dois links Se você quiser ir direto Pelo site da Bluestex Vai estar aí Se você quiser ir direto Por aí Essa versão que eu instalei aqui Vai estar aí também Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Eu sou Marconi Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus